Então vamos nessa Vem com a gente Vem comigo Eugênio Veronese Quemuel Ottoni somos nós dois Nessa transmissão Jungle Fight 118 É isso aí, estamos em Aracaju Sergipe Tudo liberado Tudo pronto, oitavo combate Da noite Clayton, bermuda preta E punhos amarelos Para ele, Fabrício De bermudinha branca, punhos verdes Muito bom Combate bem, cruzada entrou Bom, recuperou bem Ali o Fabrício Cruzadinho, maroto do Clayton, pegou Pegou, pegou, ele pegou E saíram, né? Recuperou rápido Bateu o joelhinho, já fez o body lock rápido Foi pra grade pra dar aquela respirada boa Aquela primeira mãozinha Marota, quando entra Complica muito Está aí Fazendo agora esse trabalhinho de grade aí o Fabrício Procurando colocar a luta pra baixo Seu adversário, a gente lembra Entrou mais pesado Perdeu ali três pontos Tem um pontinho a menos em cada round Então, diferente do que a gente viu no combate anterior Nesse Não tem como O cara que perdeu o ponto Sair vitorioso na decisão Ele precisa nocautear Precisa finalizar Não tem jeito pra ele Já o Fabrício Esse pode Ter calma Pode levar o combate de uma boa Porque na pontuação Tá bem difícil Pro seu adversário pegar ele Pode ter calma Procurar a melhor posição Pra tentar aí Um ground-in-pound Tentar uma finalização Em cima do seu adversário Ou quem sabe Ir com calma garantindo os rounds Não é isso, Kimuel? Isso mesmo Você viu que ele deu uma quedinha ali de judô, né? Ganchinho na perna pro dentro Já caiu ali Tá trabalhando o ground-in-pound E o Cleiton tem que abrir essa guarda Empurrar Ou sair pra uma finalização Porque como você falou Ele já tá com três pontos a menos Pra ele é só finalização Ou nocaute Não tem outra saída Pra esse menino que tá com essas costas no chão De bermudinha preta Punhos amarelo O Cleiton tem que sair daí Não pode permitir esse controle do Fabrício Até porque O Fabrício pode controlar os training rounds Pode fazer essa luta apenas no controle E sai vitorioso Na pontuação ele já largou bem na frente Fica bem difícil Pra que o Fabrício Pra que o Cleiton possa Fazer qualquer corrida por ponte Não tem como pra ele A não ser empatar o combate Então o Fabrício vem Performando com tranquilidade Vai jogando por cima de maneira inteligente Batendo bastante Principalmente Quando tenta sair de fato ali Complicando muito A situação Do Fabrício Do Cleiton Vem lutando muito bem O Fabrício que tá aí De punhos verdes Bermuda branca Agora vai pras costas Botando a canhonada Pegando com tudo Já tá ali praticamente na montada Complicada Complicada que ficou a situação do Cleiton ali Comemora com a galera O Cleiton não tenha tido nenhum tipo de lesão mais grave Série Série Que possa vir E novamente aproveito pra destacar Fabrício Alvaro Ruiz Que vinha performando bem Tava fazendo uma luta ótima Entrou bem mais leve Que seu adversário Mas ganhou na força da grade Botou pra baixo Vinha controlando muito bem Vinha dominando o adversário Que chegou bem mais pesado Bem mais forte que ele Mostrando que de fato Tava muito bem preparado Não é isso, Kemuel? É, o Fabrício tá de parabéns É, o Fabrício tá de parabéns I got a God complex Haters love to hate But I never feel pressed Got a lot on my plate But I never get stressed I'll take all the pressure Like a mason this test Or Tear it up like I'm chasing I see the world Like it's ready for the taking I see this place Like a game I'm playing Straight to the bank To collect my payments No negotiations It's my way I was born impatient And like a damn Freemason I'll run this nation They call me a God They call me a God I don't know how to stop I just go till I drop Whether it's working or shots Give it all that I got You can watch me work in my element Anyone in the way is irrelevant Wanna cross me cool, not intelligent Junto com toda essa enturrasse Do Django Fight Agora sim Eu passo o comando pra ele A voz trovão do MMA Sandri Bastecantos Muito bem, senhoras e senhores Vamos para o nosso resultado Oficial do vencedor Deste combate O árbitro mestre Flávio Almendra Interrompeu a luta Os 2 minutos e 51 segundos No primeiro round Por desistência do seu adversário Vitória de Fabricio Alagoinhas 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 Vitória de Fabricio Alagoinhas